Agradecer imensamente a grande parceria que a gente tem enquanto Rede Um Grito Pela Vida com a Caritas, de modo especial na região norte, todo o Brasil, mas de modo especial na região norte. E eu ofereço esse prêmio, enquanto Rede Um Grito Pela Vida, pelas 35 pessoas que a Rede Um Grito Pela Vida acompanhou desde 2012 até 2016. E agora, recentemente, nesse final de mês de setembro, de outubro, nove mulheres amazonenses de diversas cidades que retornaram depois de conseguir fugir do cárcere privado na Goiânia inglesa. Enquanto houver uma mulher, um homem, uma pessoa vítima do tráfico de pessoas, eis a razão da gente lutar incansavelmente contra o tráfico de pessoas. E o meu agradecimento especial também a cada pessoa que contribui no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Cada uma que trabalha voluntariamente, incansavelmente, para dar visibilidade e combater esse grave crime, essa grave chaga que afeta tantas mulheres e homens. Meu muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto